Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar e hoje eu tenho um conteúdo exclusivo pra você. Primeiro, deixa eu fazer a introdução. Eu tava acompanhando todos os lançamentos, as divulgações do novo Manto da Massa de 2022. E tem muito manto lindo, tem muito manto top e eu tinha escolhido alguns três até os últimos dias pra me decidir o meu voto. Qual que eu vou divulgar, qual que eu vou votar, qual que eu achei o mais bonito. E do nada, esse senhor que está ao meu lado, essa pessoa sensacional, me posta um Manto da Massa que eu fiquei extremamente hypado. Quero muito que ele ganha e vai ter muito sorteio aqui no canal com vocês apresentando o seu projeto, o Will Rios. Seja bem-vindo, Will! Olá, Ricardo! Obrigado pelo convite, cara, mais uma vez e um abraço pra todo mundo que estiver assistindo. Show de bola, galera! O Will vai apresentar o Manto da Massa dele, que eu acho que já é um dos favoritos, tá? Já tá caindo nas graças dos torcedores nas redes sociais. É claro, ele tem muitos concorrentes a essa altura, tem muito manto sensacional. Mas eu confesso pra vocês que quero muito que esse Manto da Massa seja o grande vencedor. Will, se você quiser fazer uma introdução inicial, eu vou ir passando algumas fotos aqui pra galera e conhecendo aí o seu trabalho desse ano. Legal, cara! Obrigado pela oportunidade de divulgar. Esse trabalho, ele foi feito realmente de atleticano pra atleticano. Eu sou desenhista, não sou um designer de profissão, mas tive o meu tempo como profissional. E esse trabalho foi desenvolvido pra isso, cara. Foi com muita paixão mesmo, porque a gente tá vivendo um momento mágico aí como torcedor atleticano, vivendo títulos de muitas vitórias. E a minha ideia é de que esse Manto, ele traduzisse aí a história do Atlético, né? A trajetória que nós temos aí até a Arena MRV. E aí tem nesse título aí, né? Uma história construída com muita raça e amor. Quem é atleticano aí que vivenciou tantas coisas difíceis, né? A gente torce na raça, né? Então a ideia é de que a gente pudesse traduzir isso numa história. E isso foi no início do ano. No início do ano eu já pensando naquele hype de triplete, tantas vitórias, né? E aí pensando como que a gente pode valorizar um pouco mais cada vitória e conquista que vem pela frente. Então, de repente, a gente olhando as nossas origens, as nossas histórias, né? E essa história construída que ela tivesse aí estampada na camisa. Então essa foi a ideia principal. Exatamente. E dentro dessa arte, né? Que já tá disponível, inclusive, nas redes sociais do Wilton. Eu vou deixar aqui na descrição pra você acompanhar os arquivos com a qualidade melhor. A Arena MRV é um sim antigo do torcedor atleticano e está prestes a se tornar uma realidade. O conceito principal desse manto da massa é celebrar essa grande realização com a trajetória histórica do Clube Atlético Mineiro. Galera, se a gente dá um zoom aqui no projeto do Wilton, a gente percebe que nessas faixas, né Wilton, tem alguns recortes, algumas ilustrações de toda a história do Galo, correto? É isso mesmo. E na época, quando foi feita essa questão da história, eu fui um pouco pego de surpresa quando veio realmente o lançamento do manto da massa com o tema da Arena. Só que a Arena, ela tá totalmente ligada à história do Atlético. A gente chegou numa conquista com uma história de muito sacrifício. Então não foi tão difícil fazer essa ligação. Foi um desafio na hora, mas a questão mesmo era realmente adaptar pra que isso ficasse bem no design. E assim, foi legal porque a gente foi conhecendo, eu como atleticano, a gente conhece muito da história do Atlético, só que eu passei a conhecer mais ainda. E isso foi muito bom pra mim, né? Pra eu realmente saber mais e valorizar mais ainda a história do Atlético Mineiro. Então foi feito assim uns desenhos, a gente fez uma pesquisa, uma seleção, porque a história é muito longa, né? Tem muita coisa. Então tive que fazer uma seleção, né Ricardo? Tem que fazer uma seleção. E aqui a gente percebe muitos detalhes interessantes, galera. Muita gente fala, né? Já teve aquele manto listrado do nosso grande amigo Flávio Marquevis, aquele primeiro manto da massa. Aí teve o segundo do nosso amigo Lucas Adriano, né? Trazendo aí o mapa de Minas Gerais. E agora o manto histórico, né? Com esses traços da Arena MRV. E dentro da Arena MRV a gente percebe que são várias ilustrações, né? De fotos históricas, de acontecimentos históricos do galo. E o escudo, né? Que é o escudo retrô. Muita gente não gosta. Eu particularmente gosto bastante. Eu acho que casa muito bem com o modelo e as cores apresentadas. Conta pra gente um pouquinho dos detalhes. E daqui a pouco, galera, eu vou trazer o manto, inclusive, sendo usado pra jogo, além dele aplicado, tá? Nos jogadores do galo. Ah, legal, cara. Então, é o seguinte. O processo inicial aí foi feito com vários formatos até chegar nesse. Eu cheguei a começar a fazer com o escudo atual. Porém, quando eu fui pensando na aplicação dele e também pensando no conceito de história, eu achei legal, de repente, colocar o escudo retrô por causa disso. E eu sei que tem a questão do branding que a equipe trabalha aí pra fora do país. E é importante a gente falar da marca atual. Então, eu busquei algumas soluções, colocando um transfer na parte inferior da camisa. Exemplificando também até a questão da origem do estado, do país, né? Coloquei uma bandeirinha ali. E também esse escudo atual pra gente ter ali uma referência. Mas eu achei legal também pra diferenciar dos demais mantos, né? Que como esse manto é um manto histórico, casa bem colocar esse escudo, que é um escudo aí que realmente a gente faz nos lembrar lá de trás, né? Exatamente. Até porque os torcedores atuais, né? A galera que tá começando, né? 13, 14 anos, entender também a história do Atlético. Ela não se resume de 2013, não se resume nesse momento que a gente tá passando. Um momento sensacional. Ela vem desde lá de trás, com grandes vitórias, com grandes lutas também, envolvendo arbitragem, envolvendo essa crescente, né? Que Minas Gerais teve aí em um passado e sempre lutando contra o eixo, né? O eixo que a gente sabe muito bem, não é um vídeo pra falar disso, mas o Atlético, ele conseguiu e ainda tenta, né? Se livrar dessa, vamos dizer assim, desse preconceito que o pessoal do eixo Rio e São Paulo tem com o futebol mineiro. O Galo sendo um dos grandes expoentes aí desse mercado fora do eixo Rio e São Paulo. Galera, o Will também se preocupou em fazer aqui uma arte em que essa camisa é aplicada com os patrocínios, tá? Até porque, eu falo pra você, eles sempre falam que vão usar isso e aquilo, mas olha, galera, já aplicada, né? A versão de jogo ficou top já com a Betano, com a camisa 13 aí, né? O número mais escolhido, igual essa que eu tô usando, é a All Black. É o 13 nas costas. É legal também, Will, porque dá essa margem, né? Pra que o clube talvez possa usar ela também. É um sonho, né? De toda a galera ver o manto da massa em jogo, já que é uma promessa que foi feita nos últimos anos. Não é uma promessa, vai usar, não, mas vamos pensar em usar. Esse ano tá aí uma arte que dá pra ver que ia ficar muito linda também nos jogadores, né? Ah, com certeza, cara. E pensando aí o pessoal que faz transmissão, né, fotografia, até mesmo o pessoal que trabalha ali diretamente com os jogos, se realmente fosse acontecer algo desse tipo, que é o sonho do torcedor e do artista, ia ser muito legal e a gente tentou aplicar ao mais próximo do que seria real se eles optassem fazer algo do tipo, né? Mesmo com a mudança aí do fornecedor, a gente sempre sonha com essa possibilidade, né? Então a gente acabou fazendo ali já essa aplicação e a gente tentou fazer da melhor forma possível que combinasse com o manto. Eu acho o seguinte, eu vou fechar aqui e voltar pra gente, depois eu vou mostrar a arte final, ela aplicada tanto no jogador, tá? Que é o Júnior Alonso e também no galo feminino. Mas, voltando aqui e resumindo o nosso vídeo, galera, tem muito manto top, tá? Tem muito manto que ficou sensacional. Eu, particularmente, sempre acho que o torcedor tinha que fazer a camisa. Eu acho que, chegando a Adidas, faz uma seleção, pega os torcedores do galo, né? Apaixonados que são ilustrators, que são designers, que trabalham com essa situação envolvendo criação. Sempre fica muito mais top, muito mais bonito, porque o atleticano sabe o que fazer para outro atleticano. Então, tem muito manto top, tem gente que gosta do mais claro, tem gente que gosta do listrado, mas eu acho que estava faltando o manto da massa no All Black, né? E, até porque veio o listrado, o do mapa, porque é mais clarinho. E agora, eu acho que o Will vai ganhar, respeitando todos os outros projetos que eu até posso tentar contato com a galera para trazer aqui no canal. Mas, para finalizar, Will, enquanto você termina o seu comentário, eu vou mostrar para a galera aqui o manto da massa 2022 que você mandou para a seleção, aplicado no Júnior Alonso e também na jogadora do galo, feminino. Então, cara, eu tenho, assim, um motivo de muita gratidão de participar agora, como foi o ano passado. O ano passado, eu estive também como finalista e a gente acaba fazendo amizade com a comunidade de artistas. Realmente, a gente vê que o atleticano tem muito talento para a arte. Eu trabalho e vivo disso, trabalho com desenho e vejo, sim, realmente que tem muita gente talentosa. E o ano passado, como eu não consegui na finalização da aprovação, mas eu fiquei muito feliz com o Lucas, porque é um trabalho, assim, lindíssimo. É muito talento. E eu falei assim, se eu chegasse a final, eu ganhar a camisa do manto da massa, eu já vou ser um privilegiado. E foi isso, né? A gente recebeu essa camisa, né? Foi um presente para todos nós atleticanos, né? Divulgou ainda mais o nome do Atlético pelo mundo. Então, cara, é um privilégio. Então, esse manto que a gente está fazendo agora, que é o último da Lecoque, uma excelente fornecedora. Cara, sensacional. A gente vai ter excelentes memórias da Lecoque, né? Então, assim, isso é raro na nossa história, da gente ter algo que a gente se identificou tanto com uma fornecedora. Então, a ideia era que juntasse tudo. Por isso que foi feito com muito detalhe, a gente tentou fazer algo, assim, especial. E, então, a gente pensou em todas as frentes, né? A gente pensou na parte do jogo e as aplicações, igual você está mostrando agora. A gente procurou fazer com muito carinho aí, o máximo possível, para que as pessoas pudessem visualizar a origem da ideia mesmo, né? E o Júnior Alonso ficou ainda com mais cara de mal, né? De xerife com o manto da massa aí do Will Rios. Galera, eu quis trazer para vocês aqui o manto que eu acho que eu gostaria que fosse o grande vencedor, até porque eu gostaria que vários fossem feitos pelo clube, né? Porque é tanto manto que a gente, cara, tem o nosso preferido, mas aquele ali também eu queria comprar. Eu acho que eu compraria de 20 projetos, uns 12 eu compraria para mim ter, porque realmente é muito trabalho top. Mas eu trouxe aqui o meu favorito para vocês. Eu gostaria que você deixasse no comentário se você gostou do manto do Will. Eu gostaria que você seguisse ele nas redes sociais para ver mais projetos também. Ele já tem algumas parcerias com o Galo fazendo alguns desenhos também. E em breve ele vai redesenhar aqui o cenário do canal. Então deixa aquele like, deixa o seu comentário aqui embaixo se esse é ou não o seu manto favorito. E se quiser que eu traga também outro manto aqui para a gente te analisar com o seu criador, deixa o nome para mim aqui, as redes sociais, que eu faço questão de entrar em contato. Will, muito obrigado e volte sempre. Obrigado mais uma vez, Ricardo, pela oportunidade. E eu, assim, desejo boa sorte a todos aí que estão participando, que ganharam... Na verdade, eu falo ganhar tempo mesmo fazendo esse manto, pelo amor ao Galo. Então eu espero que todos possam ter o seu feedback e não desistir nunca. Foi assim, eu três anos participando. Eu participo porque realmente gosto muito do Galo. A gente tem um amor desde criança. Então, obrigado mais uma vez por poder expor esse trabalho. E um abraço a todos aí que estão vendo esse vídeo. Obrigado, Will. Obrigado, massa do Galo. Tamo junto, hein? Não se esquece, deixa o like, compartilha e a sua opinião aqui embaixo sempre é muito importante.